Proposta de emenda à Constituição nº 74, em segundo turno. Já votamos essa proposta de emenda à Constituição em primeiro turno, que dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o transporte como direito social. O parecer é do senador Álvaro Dias. Votação em segundo turno. A discussão da matéria em segundo turno foi encerrada na sessão deliberativa do dia 3 de setembro de 2015. De acordo com o disposto no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 288, inciso 2º do Regimento Interno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3 quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. As senadoras e senadores já podem votar. Sr. Presidente do PT, vota sim. Para orientar a nossa bancada. Senador Capiberib, com a palavra ou excelência para orientar a bancada. Srs. senadores, Sras. senadoras, essa PEC, ela declara o transporte coletivo com o direito social de autoria da deputada Luísa Erundina e que certamente vai fazer com que as concessionárias de serviço público e as prefeituras desse país tenham um olhar mais atento a essa necessidade vital para quem mora principalmente nas periferias das grandes cidades e que sobrevive com salários, com baixos salários. Portanto, o PSB se orgulha de sua deputada na Câmara Federal e encaminha a votação sim. Presidente Renan, Presidente Renan. Senadora Vanessa Graziotti. Muito obrigada. Para encaminhar também a votação pelo PC do B, voto sim. E quero cumprimentar aqui a bancada do PSB por conta de que essa é uma proposta de emenda constitucional apresentada pela senadora, pela deputada Luísa Erundina. É uma proposta que trabalha apenas um conceito, mas um conceito que é muito importante, Sr. Presidente, porque às vezes a gente fala em evasão escolar, em qualidade da educação e pensa só na escola diretamente, não pensa como muitas vezes as crianças se deslocam das suas casas para a escola. Então, o transporte coletivo hoje, ele passa a adquirir um papel na vida das pessoas fundamental. Estatísticas são feitas com frequência e mostram que o tempo que as pessoas passam no transporte coletivo é muitas vezes até maior do que o tempo que passam no trabalho. Então, nós, aprovando essa emenda constitucional, nós estaremos elevando e reconhecendo um serviço público fundamental, necessário e imprescindível à nossa população. Então, quero cumprimentar a deputada Luísa Erundina, a bancada do PSB e dizer que estamos dando um passo significativo nesse momento em favor da população. Obrigada. Senador Amorim, com a palavra você. Senhor presidente, o PSC também orienta sim, porque é extremamente importante garantir esse direito e que ele ganhe efetividade no dia a dia do cidadão brasileiro, das pessoas brasileiras, senhor presidente. Então, portanto, o PSC recomenda sim. O PSC recomenda voto sim. Senador Benedito de Lira. PP também sim, presidente. PP recomenda voto sim. Senador Randolfo Rodrigues. Senador, eu queria reiterar os cumprimentos que já fiz anteriormente à deputada Luísa Erundina. Esta proposta de emenda constitucional, ela transforma o transporte em direito social fundamental. Considero essa medida e essa iniciativa fundamental para que, no rol dos direitos sociais, seja incluída essa medida, porque cada vez mais, em uma sociedade, com o crescimento demográfico que tem e, principalmente, nas nossas grandes cidades, é necessário ser compreendido que o transporte não pode ser prerrogativa de empresas de ônibus que faturam e lucram milhões, bilhões, muitas vezes, às custas dos sacrifícios dos usuários. Transformando e trazendo o transporte como direito social, nós passamos a reconhecer que o transporte e o cidadão e o usuário do transporte têm que ser tratados com dignidade. Em decorrência disso, e cumprimentando a autora, que o pessoal encaminha sim. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu queria que constasse meu voto sim na votação anterior, senhor presidente, de autoridade do embaixador, tendo em vista que eu estava em uma reunião fora da casa, senhor presidente. Ata registrará a manifestação de vossa excelência. Senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, para manifestar o apoio do PSDB à PEC 74, como já havíamos feito no primeiro turno da votação, onde o transporte passa a ser um dos temas tratados no capítulo dos direitos sociais, e cumprimentar todos aqueles que lutaram pela aprovação da PEC. E me faz lembrar uma iniciativa que tive ainda na Assembleia Nacional Constituinte, onde ficou garantido o transporte coletivo gratuito para os idosos. Foi graças à iniciativa da minha autoria que garantimos o transporte coletivo para os idosos do Brasil inteiro. Era um momento em que a Constituição começava a ir por um caminho de detalhamento muito forte. Esse foi um debate muito intenso durante a Assembleia Nacional Constituinte. Qual o grau de detalhamento que a nossa Carta Magna deveria ter? E no momento em que se optou por uma Constituição mais declarativa, afirmativa de direitos, e, portanto, temos um texto mais extenso do que alguns doutrinadores gostariam de ter, apresentei a emenda que foi aprovada pela maioria dos constituintes, que transformou a vida de milhões de brasileiros, porque após a garantia do transporte coletivo gratuito para os idosos, as prefeituras, os estados fizeram as respectivas regulamentações, e foi algo que mudou, e mudou de maneira real, de forma efetiva a vida de milhões de idosos no Brasil inteiro. Então, a inclusão agora deste capítulo do Direito de Direitos Sociais do Transporte calha com aquilo que fizemos lá atrás, que a Assembleia Nacional Constituinte realizou nos idosos de 1987 e 1988. Portanto, o PSDB, coerente com sua trajetória, de apoio àqueles que mais precisam, de apoio às necessidades de transformação que a sociedade tem, e entendendo o transporte como algo fundamental para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, vota sim a PEC 74, renovando os cumprimentos a todos os seus autores. Presidente, apenas para reiterar o nosso apoio a essa PEC, que representa o esforço, a sensibilidade social da deputada Luísa Erundina, que também foi prefeita de São Paulo, e que tem um grande compromisso com as causas populares do nosso país. Essa PEC em que afirma o conceito do direito do povo brasileiro ao transporte, é fundamental para que nós possamos pensar as políticas públicas inclusivas desse país. Portanto, eu quero parabenizar o Senado Federal, agradecer o apoio que todas as lideranças deram a esta proposição, e agradecer também a V. Exª, que desde o primeiro momento em que foi procurado pelo PSB para colocar em votação, se colocou de forma muito colaborativa. Muito obrigada. Sr. Presidente, queria registrar, Sr. Presidente, que nas votações anteriores eu votei com a orientação do meu partido. A manifestação de V. Exª, Senador Magno Malta. Presente, Presente. Senador Eunício Oliveira. Presente, essa matéria vem ao plenário, é uma matéria extremamente importante, que coloca no artigo 6º da Constituição Federal o transporte, a expressão transporte, como um dos direitos sociais. Então, acho que essa matéria é extremamente importante e o PMDB encaminha o voto favorável, Sr. Presidente. Vota sim. O PMDB encaminha favoravelmente a proposta de emenda à Constituição. Se todos os senadores... Senador Ronaldo Caiado. Com a palavra, V. Exª. O PMDB encaminha sim, Sr. Presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Nós estamos apreciando o 2º turno da proposta de emenda à Constituição, nº 74. Senadora Fátima Bezerra. Luiz, senta aqui. Sr. Presidente. Senador Magno Malta. Queria fazer um registro, Sr. Presidente, que está nos jornais de hoje, que o ministro Levi e o ministro do Planejamento, um fala uma coisa, o outro desmente, o outro desmente e o outro fala outra coisa. E a gente fica sem entender. E aquilo que está nos jornais hoje, aliás, tem uma foto dos dois juntos, é uma matéria extensa, longa, de que o governo pode aumentar tributo por decreto. Primeiro, isso soa muito mal e pega muito mal, porque o desrespeito é essa casa. Aliás, as duas casas. É o desrespeito ao Congresso Nacional. Então, a tônica é que aumentar impostos num país com uma carga tributária como essa, num momento de um violento arroxo, e a tônica é que é para não desestabilizar sua base. Que base? Aqui ou lá? Base? O que eu tenho visto é uma biruta de aeroporto com um dia de muito vento. Agora, se isso de fato acontece, é preciso que nós reajamos. Que haja uma reação dessas duas casas, senhor presidente. E eu falo aqui como presidente do Congresso Nacional. Aumentar imposto por decreto? Porque sabe de uma possível derrota aqui? Porque aquela casa lá que é a representação do povo e que tem o sentimento da nação, aliás, nós temos também. Embora não sejamos, não é o nome que nos dá de representação do povo enquanto Senado, mas nós conhecemos o sentimento do povo. E é preciso que haja uma reação ao que está nos jornais hoje, de uma foto até muito simpática, um de cara feia e outro de cara ruim, dos dois juntos, porque um fala uma coisa, o outro desmente, o outro desmente, o outro fala outra coisa. que o aumento de tributo pode vir para o decreto. E eu acho isso o fim do mundo, mais do que fim do mundo, já está. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 64, nenhum voto, não. Está aprovada a proposta de emenda à Constituição. A matéria vai à promulgação e será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados. A presidência convocará a sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação da emenda constitucional em 15 de nove às 11 horas, conjuntamente com a PEC da irrigação, também aprovada aqui no Senado Federal. Com a aprovação dessa emenda, a Constituição, os direitos sociais descritos em nossa Carta Magna passam a incluir o direito ao transporte, a par com os direitos à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados.